São José, avanza o nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso perdão. São José, avanza o nosso amor, sede nosso bom protetor. São José, homem trabalhador, quantas fotos maravilhosas nós observamos, vemos, rezamos diante dessas fotos. São José, carpinteiro e ensinando Jesus ali na carpintaria. Porque o pai é aquele que vai mostrando ao filho uma profissão e vai dando liberdade do filho escolher, se ele quer ser carpinteiro ou se ele quer ter outra profissão. São José deu liberdade para Jesus escolher. Aí nós podemos ver a enorme importância da formação humana de Cristo. Assim os pais têm que deixar os filhos poder escolher a sua profissão, mas mostrar vários tipos para ele poder ter uma visão da coisa. São José proporcionou a Jesus esta visão. Como o pai, ele fez Jesus um homem independente na escolha da sua profissão e capaz de se manter profissionalmente. Nós vemos assim que São Jesus, ele ali ajudava São José em todos os momentos da sua vida. E São José ensinou esta profissão, esse ofício. Isso é um processo educacional. E levou anos, afinal não se ensina uma profissão do dia para a noite, não. É dia a dia. Mostrando outras profissões, dia a dia. Levando Jesus a outros lugares dentro da família. Mostrando o amor de Deus profundo. Mas nós podemos dizer, mas Jesus não precisava, ele era Deus. Sim, mas ele teve, São José teve a delicadeza de mostrar a realidade humana para seu filho Jesus. Essa é a maravilha. Por isso vemos tantas fotos de Jesus pequenininho lá ajudando José. Já na adolescência ajudando José. Já na juventude ajudando. Nós temos que dar aos filhos trabalhos. Mostrar. Não exigir que você tenha que fazer isso. Mas o jeitinho do pai. A maneira de viver. Na educação. Na humildade. Na simplicidade. Mostrar a realidade de um trabalho para o filho. E São José fez isso. O pai tinha também o dever de ensinar aos filhos a tradição judaica. Os mandamentos. Os costumes. E era ele também que ensinava o filho a rezar. De ver a beleza da integridade de um homem temente a Deus. De um homem que amou profundamente a Deus. E queria passar para o seu filho as maravilhas do Senhor. José foi impecável. Jesus, o filho que ele educou, foi um homem de oração profunda. E nós vamos ver como Jesus também se retirava para rezar. Via São José se retirando para rezar. Maria se retirando para rezar. E o momento juntos deles rezarem. Essas maravilhas devem de acontecer até o dia de hoje. O trabalho da educação na família deve ser profunda. E hoje que passamos por essa pandemia, nós estamos vendo a dificuldade das crianças. Hoje, através do ensino. Muitos ficam ali na internet aprendendo e às vezes sem condições. Por isso, os pais estaram ali junto. Aqueles que podem. E José estava ali junto com Jesus em tudo aquilo que ele ia fazer. Nós podemos ver como o anjo comunicou a José. a sabedoria de Deus na vida dele. Como São José ficava atento, atento. O que eu vou ter que fazer hoje? Você fica atento, atenta para as necessidades da sua família, do mundo. A paz do mundo. É trabalhar dentro do nosso coração, através da oração. Eu tenho que sentir em mim essa alegria de viver. Porque a murmuração atrapalha você viver. E tem dia que a gente acorda meio azedo, né? Então, enquanto um, às vezes, não tem condições de falar, e às vezes o outro até gride, vai rezando baixinho, pedindo a paz para o coração, paz para a mente, para que a pessoa tenha condições para poder realizar um trabalho familiar. No exemplo de vida de São José, nós vemos como ele viveu as virtudes profundas de um homem de fé. Como ele pode mostrar para nós esse homem casto, esse homem honrado, trabalhador, esse homem servo, esse homem justo. São as virtudes de São José. Você, meu irmão, pode viver. Pode sentir. Todos nós podemos viver as virtudes, porque nós precisamos alcançar a alegria de viver. Não pode ser triste o coração que ama a Cristo. Não pode ser triste o coração que se entrega totalmente nas mãos do Pai, porque ele manda anjos para nos ajudar. Isso é a beleza. São José foi um homem extraordinário. Foi pai, foi marido, foi amigo do povo. Ele mostrou todas essas caminhadas profundas. Ele sustentou o seu trabalho, encaminhou o seu filho adotivo para esta vida de entrega ao Pai. Os pais, principalmente, eles têm que recorrer a São José. Por isso, afirmo mais uma vez, assistam o filme de São José. Vocês vão ver a beleza de um homem casto puro, de um homem firme, de um homem que trouxe no coração a alegria de viver e passou por tantos momentos difíceis. Quando ele teve que fugir para tantos lugares, quando ele teve que estar ali protegendo Maria, protegendo Jesus. Quando nós assistimos, os filmes da vida de Jesus, nós vamos vendo todas essas etapas na vida de São José, na família de Nazaré. Por isso, tenhamos São José como nosso intercessor na condução do lar, na condução do nosso trabalho, na condução de tudo aquilo que nós temos que realizar neste mundo. Porque quando nós aprofundamos na vida de um santo, nós vamos ver tantas maravilhas, quantos exemplos eles nos deixaram. por isso, peça, meu irmão, minha irmã, a intercessão de São José no seu lar. Peça confiança, peça esperança, peça amor, peça fé. e assim nós vamos caminhando, vamos conduzindo o nosso lar a exemplo da oração de São José. Que o nosso intercessor, intercessor do lar, mostre para nós como devemos olhar o mundo com os olhos de Deus. porque olhando com os olhos de Deus, o mundo será transformado no meu coração, no seu coração. E cada família pode encontrar a fidelidade do amor. Nós estamos nos preparando para a grande festa de São José, dia 19 de março. Estamos preparando para essa festa do trabalhador. Estamos preparando para a festa do homem da fidelidade. O homem que pode experimentar o que é o lar feliz. Experimente um lar feliz. Experimente um trabalho feliz. Sendo honesto. Sendo casto. Sendo fiel. Que São José nos ajude nesta festa tão linda que nós estamos preparando. Temos que preparar primeiro o nosso coração. São José, valei-nos. São José, valei-nos. São José, valei-nos. São José, colocai no coração de cada pessoa de cada pessoa que está ouvindo hoje esta novena. Um amor profundo a Deus, Pai, como o Senhor tem. São José, olhai para essas pessoas, para essas famílias, que elas possam sentir a verdade do amor, que é a obediência. O Senhor viveu todas as virtudes por causa da obediência. Que nós sejamos obedientes ao Pai e realizemos o plano que Ele quer para a nossa vida. Porque Ele tocou no nosso coração e disse, vem, segue-me, como o Senhor fez. quantas batalhas o Senhor teve que vencer. Vem e segue-me. Que cada pessoa que está nos ouvindo possa sentir esse vem e segue-me para se tornar cristão, cristã, forte e firme na fé. São José, valei-nos. Consagração a São José. São José, guardião de Jesus e casto esposo de Maria, Tu empregaste toda a Tua vida no perfeito cumprimento de Teu dever. Tu mantiveste a Sagrada Família de Nazaré com o trabalho de Tuas mãos. Protege bondosamente aos que se voltam confiantes para Ti. Tu conheces suas aspirações e suas esperanças. Eles se dirigem a Ti porque sabem que Tu os compreendes e proteges. Tu também conheceste as provas, o cansaço e o trabalho. Mas, embora dentro das preocupações materiais da vida, Tua alma estava cheia de profunda paz e cantou plena de verdadeira alegria devido ao íntimo trato que gozaste com o Filho de Deus que Te foi confiado e a Maria Sua Eterna Mãe. São José valei-nos. Amém. Por intercessão de São José, homem trabalhador, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.